A imagem vai comprometer a candidatura deles, ou não? Bom, primeiro, Maynard, saudação a você, nosso líder, saudar o Marrone, o Edgar, o Jefferson, a Sofia, o Zé, e cada um e cada uma. Primeiro, dizer o seguinte, eu tenho conversado com muita gente, mesmo que seja virtual, por telefone, as pessoas estão completamente indignadas com esse governo que, na verdade, na prática, ele discursa dizendo que dialoga, mas o diálogo que ele aceita é o único, é o dele, entendeu? Porque se fosse, nesta linha do diálogo, a própria FAMURGS e a pesquisa que a FAMURGS fez com todos os prefeitos do Estado, 94% dos prefeitos do Estado do Rio Grande do Sul são contra a volta às aulas, entendeu? Bom, que diálogo é esse que só vale o que ele pensa? Porque se é para dialogar, o diálogo pressupõe que você dialogue e você recue, e você possa, pelo menos, respeitar a decisão de uma ampla maioria que está colocando. Segundo, não é verdade as afirmações de que a COVID no Estado está estabilizada. Nós temos visto, pelo contrário, e como tem toda essa flexibilização de ida e volta, dessa sanfona que, na verdade, esculhambou todo o processo aqui no Estado, o que nós temos visto ultimamente, não sei se é o caso de vocês, aqui na minha região, é uma quantidade absurda de pessoas idosas estando doentes com a COVID. Muito. Nós temos 48 mortes aqui na cidade, nesses últimos quatro dias foram sete idosos, nesse último quatro dias. Nós temos um lar dos vovozinhos, chamado Vila Itajiba, aqui, completamente contaminado. Nós temos aqui um frigorífico com 279 pessoas contaminadas. Nós temos aqui, então, uma situação muito grave, entendeu? E nós achamos primeiro que... Agora, é importante dizer, Nádia, nós estamos vivendo um mundo que é muito difícil de compreender, tá? Porque aqui, não só pessoas, mas, inclusive, muitos líderes políticos da base desses governos, eles continuam defendendo o governo. Eles continuam defendendo que tem que todo mundo sair para a rua mesmo, ou que tem que voltar às aulas. Eles não têm essa compreensão e essa capacidade de olhar para a vida, né? E valorizar o ser humano. Os caras trabalham só com o número, entendeu? O ser humano, para eles, é um número a mais que não tem preocupação. Então, primeiro, eu acho que a gente já vive um cenário difícil. Agora, o que eu tenho ouvido também, ao mesmo tempo, é que as famílias, os pais, os avós, são totalmente contra o retorno dos filhos para a escola, entendeu? Eu me coloco aqui como avô, inclusive. Tenho duas netas, uma de 10 ou de 6 anos, que não vão voltar para a escola. Se as aulas abrirem, não irão. Quer dizer, eu prefiro perder o ano escolar do que perder a vida, não só dos filhos. Mas, no momento que os filhos vão para a escola, os netos, eles vão trazer para dentro de casa a possibilidade do adescimento dos pais e dos avós, entendeu? Eu queria muito que o governador Eduardo Leite se colocasse no lugar de pai ou de mãe, tá? Eu queria muito que o governador Eduardo Leite se colocasse no lugar de pai ou de mãe ou de um avô, para perceber que esta questão que ele está fazendo, na verdade, ele é muito mais para agradar as escolas privadas, né? O poder econômico da iniciativa privada. Porque, na verdade, não tem nenhuma preparação. Se as escolas do Estado já estavam sucateadas antes da pandemia, mais sucateadas ainda estão, ficaram cinco, seis meses fechadas, quer dizer, não tem nenhum tipo de manutenção, não tem possibilidade de dar as condições adequadas para que as crianças, de fato, possam ir seguramente para a aula. E por mais, como disse o Marrone, por mais adequada que fosse as estruturas das escolas, como que os professores vão cuidar desse incêndio, dos 100, 200, 300 crianças numa escola? As crianças não têm como não fazer contato. Isso é da vida das crianças na escola. E principalmente agora, que todas estão muito tempo longe uma da outra, a tendência, inclusive, de todo mundo se aglomerar, se abraçar, é muito maior do que, inclusive, no tempo normal. Então, aqui, eu quero dizer para ti, Mainardi, que nós estamos vivendo esta realidade aqui na cidade também muito preocupante, entendeu? A tendência aqui, o prefeito, nosso ex-colega Jorge Possobon, ele tem dito que, por enquanto, até o final de setembro, não abrirá as aulas, as escolas em Santa Maria, tá? Esta é uma garantia que ele tem dito, pelo menos ele tem tido essa postura. Acho que é importante, a gente tem que reconhecer, logicamente, os gestores públicos que têm esta compreensão. Agora, é uma luta muito louca, entendeu? E aí, o governador e o Gerson vão falar melhor, talvez, ele esteve em Santa Maria essa semana, eu e o José Pirrezo estamos aqui, não fomos sequer convidados. Aliás, eu acho que ele convidou só quem é possível favorável, digamos assim, tem possibilidade de ser favorável ao pacote, mas aqui há um movimento dos trabalhadores, da sociedade, dos empresários, contra também essa questão do pacote da reforma tributária. Eu acho que, inclusive, ele está fazendo ameaças, ele condiciona. Nós temos o Jefferson, que é da área, trabalha mais com segurança pública, tem toda essa questão aí dos concursados da SUSEP, né? E o pessoal tem reivindicado ao governo, e o governo tem dito o seguinte, se aprovarem a reforma tributária, eu vou chamar os concursados. Esse tipo de chantagem, entendeu? Isso é chantageista. Isso é uma forma de tentar jogar setores da sociedade contra uma outra parte da sociedade. Na verdade, a ampla maioria hoje é contra a volta às aulas, é contra a aprovação do pacote da reforma tributária, e logicamente estão preocupados, apesar da dificuldade com a própria questão do Covid. Amplia-se essa preocupação. E volto a salientar, se voltarem às aulas, das formas e dos critérios que o governo está preparando, podem ter certeza, lamentavelmente, nós iremos lamentar muito, em poucos meses, a morte de muito mais pessoas idosas. Avós, pais idosos vão acabar sendo contaminados, porque não tem como tu garantir qualquer segurança. Então, enquanto não houver segurança absoluta, vacina, ou outra alternativa que a ciência encontrar, eu continuo dizendo, nós vamos ter que ser contra a volta às aulas, porque isso é um crime que esse governo está fazendo, nós não podemos aceitar. Então, eu acho que, na verdade, esta visão que o governo passa, que dialoga, que deu um bom gestor, na prática, na verdade, seu governo, a prática do governo desmente ele mesmo, entendeu? Porque eu acho que esta é a grande realidade que nós temos que afirmar cada vez mais. Então, nossa saudação aí ao Pepe também, que chegou agora. Muito bem, Pepe Vargas, também conosco aqui, nosso deputado de Caxias, pré-candidato em Caxias do Sul, está embaladíssimo lá, já foi prefeito e vai ser de novo, eu acho, pelo menos. Se eu morasse em Caxias, eu ia votar no Pepe. Sim, eu também. E se eu morasse em Bagé, se eu morasse em Bagé, eu também votaria no Maynard e no Pepe. Exatamente. Tá bom. Edgar, deixa eu te perguntar. Edgar, tu já chegou a somar quantas vezes o Sartori e o Leite, os dois que um é sequência do outro, que não muda muita coisa, só muda muita coisa.